Música Ora bem, eu estou aqui, estou aqui para, durante a próxima hora, partilhar algumas coisas convosco e para vos falar de comunicação e de humor. E, para muitos de vocês, nada do que eu vou dizer aqui é novo. Provavelmente, todos os dias, no vosso trabalho, no vosso ramo, todos os dias lidam com pessoas e humor acontece e viu-se no vídeo que vocês fizeram, parabéns. É raro, eu trabalho muito para empresas e é raro ver grupos com este espírito e com esta abertura. Música Tem sido uma manhã bastante espetacular, percebemos aqui a importância da comunicação feita com humor. Ajuda-me bastante, consigo quebrar um bocado o gelo que existe com os clientes, portanto, é mais uma aprendizagem. Antes de mais, parabéns pelo grupo. Vou logo perceber no início do evento que é um grupo próximo e coeso, a forma como brincaram-nos com os outros nos vídeos. Música 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 Música